Quando saiu zero, logicamente, era um carro de luxo, propriamente para isso, para conforto. Você fala que era melhor o estado de conservação dele, quando lançou? Ah, é óbvio, né? Baseado no Opel Vectra europeu, lançado na Alemanha em 1988, o Chevrolet Vectra é um automóvel produzido pela General Motors do Brasil entre 1993 e 2011. Quando ele chegou, se destacou pela tecnologia que empregava no seu lançamento em meados de 1993, principalmente se comparado ao seu antecessor, Chevrolet Monza. A segunda geração do Vectra chegou no Brasil em 1996, trazendo alguns recursos inéditos, como, por exemplo, comandos de som no volante e também airbags duplos. E o Vectra, segunda geração, quando chegou, causou um grande impacto no mercado e não poderia ser diferente muito por conta daquele visual top que até hoje em dia o pessoal gosta demais. E muitos falavam que ele foi o responsável por envelhecer os seus concorrentes, como, por exemplo, o Tempra, Passat e também o Santanão da Volkswagen. Ô, Miguel, tá pegando aí? Quero ver um pegado. Então vamos lá. Derivado do Astra alemão, esse Vectra, ele chegou em setembro de 2005 e ele vinha com motor novo, o 2.4. E ele também, lógico, vinha com equipamentos mais avançados que o anterior. Bom, ele também vinha em dois modelos para ser vendido, o Elegance e o Elite inicialmente. Bom, hoje a gente vai estar falando desse Elegance 2.0, ano 2007. Será que é bom? Para saber isso, fica com a gente até o final. Tchau. 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 Vamos começar, então, com o coração dessa máquina, Zé Miguel. Coração batendo. Ainda bem, né, senão já tá duro aí. Puxa, né, mano? Vamos lá, ó. Possui um motor GEME Família 2 2.0 Flex com 127 cavalos no etanol e 121 na gasolina. É uma rotação máxima de 5.250 giros e um torque máximo de 18,3. Tração dianteira e câmbio manual de 5 velocidades. Tanque de combustível também, Marilu, de 58 litros. Apoio, dá para viajar para o Mato Grosso e voltar. Sem dúvidas alguma, cabe muito combustível e vamos ver, então, o seu consumo na alquicidade, que é de 6.1 e na rodovia, 9.1. Gasolina em cidade, 7.7 e rodovia, 11.1. O de 0 a 100, 10 segundos e a velocidade final, 198 km por hora, Zé Miguel. Nesse consumo aí, acho que não dá para o Mato Grosso, não. Eu, pelo menos, gosto desde a primeira geração. Eu não sei vocês, a segunda não precisa nem falar, que é um marco histórico aqui do Brasil, realmente. Revolucionou os veículos naquela época, Zé Miguel. Encontra um segundo. Entra um pouco para frente aí, Fih, você está fora da câmera. Ah, não, eu não gosto de parecer não, Fih. Eu sou muito bonito, aí estraga. É, estragou minha mãe, desfocada? E esse Vectra C aqui também não deixou a desejar. Você gosta? Oh, louco, bonito, né, mano? Mas aí eu ainda prefiro o Astra. O Astra é muito mais bonito. Você prefere? Bom, logicamente o design vai de gosto de cada um, mas o que não pode falar é que o visual é feio, né, Miguel? Não, não, é bonito. Eu tenho um design aí, ó, que agradou bastante gente e também já juntando, vai, com sua estabilidade. É um carrão bem grande, que ele vai grudar muito bem na salta. É pesado também, né? Pesa seus mil e tantos quilos dele, que o amor de Deus vai falar para nós. Então, é um carro muito bonito e estável. É isso aí. Passando para mostrar a parte de dentro para vocês, o espaço desse é desejoso, Zé Miguel? Ah, acho que não, é, mas... Olha só. Além do conforto, né? Então, além do conforto. Aqui é a posição do motorista, segurei para a gente estar mostrando. Quem que é o motorista, bicho? O motorista é perigo. Olha só. O banco está em uma alta posição. Cara, é complicado isso, hein, velho? Ei, Corolla tem isso aí também. Ah, não. Bom, mas o espaço realmente é muito bom. Aqui a gente tem o ajuste, profundidade e também altura. Aí fica legal, hein, Miguel? Dá para desligir. Vixe, ó. Com essa posição, não tem que reclamar. E lá atrás, será, hein? Bom, aqui atrás, vamos ver. Mostrando, hein? Tá, ué. Você está mais branca do que... Ah, vai, vai, vai. O negócio é o seguinte, aqui está sobrando um palmo. Realmente, o espaço é muito bom. Ô, louco, moço. Olha aí, suas pernas estão de boa aí. Cabe dez pessoas tranquilo, hein? Não, tranquilo, realmente. Dá para viajar bem gostoso aqui, principalmente, de duas pessoas. Aqui no centro, dependendo... Três pessoas, acho que dá para ir tranquilo, né, Miguel? E aí, o túnel aí? O túnel, eu vou mostrar para vocês. É lógico que não é dos melhores, não é o Honda Civic, que não tem. Mas fazer o quê, né? Ele é um pouquinho largo e também, olha só, um pouquinho alto. Pode ser que estrove você. Mas, olha só, meu querido. Saída de ar individual para você. Sim, senhor. 2007 e esse modelo já tem. Realmente... Mostra o acabamento ali por dentro, né? Onde você fala? Mostra ali no meio do banco, entra aí. E mostra o painel aqui. Olha que painel bonito aqui o acabamento, ó. Soft touch. Olha que painelzão completo. Airbag. Bonito, não é? Aqui, ó. Volante com comandos. Que eu falei para você que na segunda geração, ele veio com isso daqui, ó. Realmente muito bom, principalmente para época. É o seguinte. O câmbio desse carro também é muito bom. O pessoal às vezes pergunta, é bom ir de manual ou de automático? Na verdade, os dois são bons. O câmbio automático da Chevrolet, do Vecta, pelo menos eu gosto. Tem muitas pessoas que tiveram problema, assim como também outros carros automáticos, entendeu? Câmbio é complicado, cara. Às vezes você dá sorte e às vezes não. Mas o câmbio, normalmente, ele é bom. E esse manual aqui também tem ótimos engates. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só. É bem molinho, cara. É bem facinho para você estar fazendo as trocas. Bom, deixa eu engatar aqui, né? Porque vai que o carro desce. Aí não está fodido. Vamos lá ver o espaço do porta-malas. O que é bom mesmo é isso aqui. Fica engate, ó. Dá para ir pescar, né, Maru? Não, não pode. Por quê? Não pode pôr engate no Vecta? Se você não utilizar... É, se você não for carregar uma carretinha. Não pode. Isso pode prejudicar o seu carro. Você acha que vai evitar amassar o seu carro se alguém te bater em você. Mas vai piorar. Vai entortar, vai entortar a longarina do carro, moço. Ah, para, fibiose? Não, não, não. Não sei, eu não concordo com você, né? Você concorda ou não concorda? Comenta aí. Mas o pessoal até nem ri para isso, né? Então, vamos lá. Ela pesa 1.270 quilos? 1.270 quilos. 1.270 quilos. E quer o porta-malas quantos quililitros, moreno? 526. Mas você não abriu o porta-malas, mano? Oh, deixa eu mostrar então, pessoal, porque a gente tem comando interno para você estar abrindo. Está vendo aqui no centro? Um clique. Abriu? Abriu? Abriu. Está em maio já, né? É, mas está em maio. O amortecedor aqui não para, mano. Não, né? Não, mas beleza. Não, mas não para. Tem que trocar esse aqui, filho. 526 litros? Exatamente. Rapaz, olha esse aqui, o tamanho desse aqui. Aí você vai gostar, né, mano? Desse porta-malas você gosta, não é? Ah, esse daqui é um sonho, cara. É um sonho, o step também. Não precisa nem ver. O step normal, o step... Eu estou até machucando a minha mão aqui à toa. É espaço aqui, espaço lá atrás. Você é louco. Espaço que não acaba mais, filho. Então, ó, tem até uma portinha ali para não... Pô, se você quiser roubar alguma coisa aqui do porta-malas, você vai lá e capa e acabou. Não precisa ficar abrindo porta-malas. Muito bom, com abertura interna ainda, solido aqui para não arriscar o carro. É show, porta-malas aqui não cabe mais. É show. Agora, vamos ver se o carro realmente é show andando. Por quê, Miguel? Vamos dar uma voltinha? Bora dar uma voltinha, então. Bom, você deve saber que para a gente dar uma volta com o carro, a gente precisa ligar ele primeiro, né, Zé Miguel? Mentira, tem que ligar? É, tem que ligar. Então, faz serviço aí para nós, vai. Bateu, pegou. Esse motor aqui é muito bom. Peça no menino que gosta de acelerar esse rapaz aí, ó. Bom, já viu o motor que está pegando? Graças a Deus, né, Fizan? Não tinha como nem andar. Exatamente isso. Fazer uma pausa, Miguel, porque eu preciso fechar ali, senão... Então, vai lá, velho. Vai andar de vecta, então, você fala. Vamos lá, então. Vectão manual. Manual? Cadê? Aham. Volante molinho. Ainda bem, né? Direção hidráulica. É, mas todos os vectões são direcionais. Não, eu falo uns não é. Tão mole, sendo em direção hidráulica. Que é molinho. Quando ele bateu atrás... Ô, Marildó, pega aqui, ó. A rádio aqui no computadorzinho de bordo, Fizan, vai brincando. Não está dando para ver porque está batendo sol. Está na pan? Olha lá, jovem pan. Olha lá, jovem pan. Acabamento, igual a gente falou ali no começo do vídeo. Vou fechar aqui para não pegar o sol. Ó, muito bom. Soft touch em todo. Tem solzinho também ali. MP3, Bluetooth, rádio, disco e não sei o que. Acabamento imperfeito também aqui nas portas. Está gerando um pouquinho de ruído também, né? Um carrinho da M7 já, né, moço? É. Tá batendo um pouquinho, né, moço? Tá. Ar-condicionado digital, que o Mano vai ter que ligar, porque não é obrigado para passar calor. Você é obrigado para passar calor, mano? De jeito nenhum. Mas é o seguinte, cara. O carro realmente é muito confortável. Principalmente se tiver num ótimo estado de conservação. Quando saiu zero, logicamente, é um carro de luxo. Propriamente para isso, né, Miguel? Para conforto. Você fala que era melhor o estado de conservação dele, quando lançou? Ah, é óbvio, né? Quando lançou, era mais zero, né? Quer dizer, é... Quando lançou, era zero, né, Odio? Claro que era zero, né? Então... Marido, eu acho que o carro não está ligado, não, hein, louco? Não sabe ligar? Ai, louco. Isso aí, lá se está ligado, Tiago. Você não está, sei que está calor demais aqui dentro. Vou até abrir o vídeo. Não, vou fechar o vídeo. O Miguel, vocês já perguntaram aí se o Honda Civic é mais confortável que o Vecta. O Honda Civic ou o Civic? Vixe, é... O Honda Civic é mais seco, né? É mais seco, mais seco. O Vecta, dá para ver que é mais confortável, né, Marido? Eu gosto mais. É, esse daqui veio para conforto. O Civic, na verdade, ele veio que já veio com visual esportivo. E a suspensão é a maior reclamação daquele carro. Entendeu? Que bate seco, né? É. Mas, sei lá, cara, os dois são confortáveis. Mas, eu acho que esse daqui ainda é um pouco mais. É, eu gosto mais do Vecta. Para conforto, eu acho o Vecta mais gostoso. Mas, é... Os dois carros bons, né? É, opinião também, né, Miguel? É, opinião. Você pode estar comentando aí qual que você acha mais, entendeu? Isso, comenta aí. Se eu tiver um Honda aí, comenta aí. Mas, se eu tiver Honda, provavelmente você não vai estar assistindo esse vídeo. Olha o desempenho dele. É, logicamente, o desse manual aqui é melhor do que o automático, né, Miguel? O desempenho, né? É, ele responde mais rápido do que o... O automático, ele vai demorar mais para responder, né? É mais lerdo. É, o desempenho do automático, cara, não é das melhores assim. Não é mais para conforto do automático, né? Sem andar de boa com ele. Exatamente. Aí, ó, segunda de lá, de baixo até aqui em cima, filho. Ele lá não pediu marcha. Cê é doido. Motorzão de 140 cavalos. 140, mano. É 127, rapaz. Ah, é? Ainda não é o 127. 140? É lá para 2009, 10. Verdade, verdade. O marido, você acha que não está gelando não, hein, moço? Estou morrendo de calor aqui dentro. Infelizmente está gelando não, não. Você não ligou certo, hein? Eu acho que eu não liguei certo aqui o tranco. Caramba, hein? Mas, ó, o carrão é muito bom, então. Vale a pena ter um, mano? Ah, sem dúvidas. A revenda, a gente sabe que é um carro que o pessoal gosta demais. Gosta, né? Nossa, posso devender os caras aqui. Principalmente se for o Elite com teto, né? Nossa. O Elite sem teto, lógico que demora um pouquinho mais. O Elite sem teto vai demorar um pouquinho mais para não vender, né, mano? Mas não é venda também. O elegância também é bastante procurado, falar que não é, porque tem muita gente que não quer o Elite, porque o Elite é mais assim, ele é mais gastão também, né? Um pouquinho mais gastão. Ah, mas o 2.4, né? O 2.0 é igual. O 2.4 é a pessoa da revenda mesmo. Eu falo assim, na verdade, para manter aquilo lá um pouquinho mais, né? Porque é o Elite, né? Elite, roda maior, mais teto. Teto, um pouquinho mais caro para se manter, mas vale a pena ter também esse aqui, o outro, qualquer um. Esse aqui também está à venda, está custando R$ 32,900. Se gostar também, já entra em contato com nós na descrição. E vamos lá ver o que mais, meu marido. Acabar o vídeo, né? Acabar o vídeo, porque não tem mais nada para lá. Vamos lá acabar o vídeo. Então é isso aí, Miguel. Fala o que faltou para a gente estar encerrando. Mecânica boa, peças fáceis de achar, manutenção barata pelo porte do carro, né? Que é um carrão de luxo aí, que vale muito a pena você ter. E se você tem um sonho, mano, de ter um Vector, trabalha, conquista que você merece, que é um carrão muito top e vale a pena ter, né, mano? É isso aí. Então, para você que gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo.